No verão de 83, ocorreu um dos episódios mais sombrios e aterrorizantes na história do esporte, impactando o mundo inteiro, sendo lembrado como a noite mais sombria do boxe. Naquela tarde, enquanto todos compravam seus ingressos para ver os combates, ninguém podia imaginar que iriam ver um massacre que aposentou a carreira de um jovem promissor, devastando sua vida para sempre. Aos 21 anos, o maior sonho de um jovem lutador norte-americano com ascendência irlandesa estava prestes a se realizar. Seu cartel era impecável com 14 lutas e 14 vitórias, sendo 11 delas por nocautes, o destino desse menino era certo. O cinturão de campeão mundial da categoria médio-ligeiro. Billy Collins era um talento eminente, mas estava destinado a enfrentar um oponente porto-riquenho, porém, esse adversário estava determinado a alcançar a vitória a qualquer custo, cometendo um ato sujo e desumano que mancharia com sangue para sempre a história do esporte. Eu até postei um dia desse, cara, falando sobre isso, que o cara perdeu a vida em uma luta dessa. Tem um documentário que fala, eu esqueci o nome desse documentário, depois vocês procuram que o cara morre em cima do ringue. Atenção, hoje iremos lembrar de uma luta extremamente pesada e com consequências trágicas, que podem ocasionar gatilhos emocionais, então esteja muito preparado. Você é muito bem-vindo aqui a Hunter Combat, e se você é um amante das artes marciais, se inscreva para fazer parte dessa caçada no mundo das lutas. William Ray Collins Jr., nascido em 21 de setembro de 1961, em Nashville, nos Estados Unidos. Ele provinha de uma família simples e trabalhadora do Tennessee, seu pai, Sr. Billy Collins, era um ex-boxeador profissional que deixou sua carreira para virar caminhoneiro. Sr. Collins, aspirava que seu filho seguisse seus passos e alcançasse um sucesso no esporte que ele próprio não pôde alcançar, almejando ser um dia um campeão mundial. Apelidado como Billy Collins Jr., como referência ao seu pai, desenvolveu um amor profundo por esse esporte e com o suporte e orientação de seu próprio pai, aprimorou todo o seu talento nato como um boxeador. A rápida ascensão de Billy Collins Jr. no mundo do boxe foi impressionante. Ele provou ser um lutador de alta qualidade desde sua vitória inicial sobre Kevin Griffin. Assim, Collins Jr. continuou a exibir um potencial gigantesco em suas lutas, mesmo enfrentando oponentes muito mais experientes do que ele, como Bruce Strauss, que tinha 95 lutas na carreira. Passaram-se dois anos desde então e Collins vinha progredindo no ranking dos boxeadores de 69 quilos, chegou o momento de enfrentar desafios mais difíceis como Ricky Witt, que também estava invicto, e sua história era muito parecida com a de Billy Collins Jr. ...não eles são o tipo de filhos que tem muito respeito por seus pais, ambos que foram boxeiros e começaram seus carreiros, Billy Collins e Ricky Witt. O Irmão é o Billy Collins, de Nashville, Tennessee, um batido em seus 10 lutas com 8 golpes ao longo do caminho, e seu pai, Billy Collins, foi um lutador em seu tempo. Ricky Witt, agora morando em Philadelphia, um batido em 14 golpes com 11 golpes, A luta começa com ambos os boxeadores mostrando suas habilidades, colocando esquivas e golpes de encontro no jogo, que narravam o porquê eles estavam ali. ...o porquê eles estavam ali. Billy Collins, destro e com uma envergadura muito maior, trabalhava muito bem, tanto na longa quanto na curta distância. Ricky, por outro lado, canhoto e com golpes certeiros, buscava tiros no corpo, pois ao tentar os golpes no rosto, sempre se encontrava com os socos de encontro de Billy Collins. No início do segundo round, Billy lançou uma combinação certeira que fez Ricky balançar, abrindo uma oportunidade para consolidar sua vantagem no ringue, com seu controle refinado e precisão, Billy buscava aproveitar esse momento, que poderia ser o último momento dessa luta. ...a mesma tipo de luta, os dois realmente nos enganam. O Collins faz a maioria das enganas naquela exchange. ...a coisa que eles fazem eles jogar nesse luta, é um nível de maturidade, mas você tem que lembrar que... No entanto, Ricky retorna com determinação e começa a pontuar sobre Collins, que se retrai, sendo obrigado a adotar estratégias evasivas para escapar dos ataques do americano. Enquanto tentava se proteger dos golpes de Ricky, Collins mantinha a calma, buscando uma abertura para contra-atacar e recuperar o controle da luta. De repente, durante o quarto round, Ricky, com seu rosto já visivelmente alterado pelos golpes anteriores, foi alvo de uma série de golpes poderosos que forçaram o árbitro a parar a luta. Sua determinação era evidente, porém a exaustão e os ferimentos acumulados tornaram o impossível para prosseguir sem colocar em risco sua própria segurança. A plateia nervosa impressionada pela bravura do lutador presenciou o desfecho repentino de um embate intenso e emocionante. Billy Collins tinha tudo o que precisava para ser um grande sucesso, talento, motivação, pois nunca tinha perdido uma luta antes. Ele estava indo em direção à fama e depois disso ele venceu mais três combates contra Dennis Horn, Steve Johnson e Fernando Franke, vencendo duas lutas por nocautes. Ele tinha vencido 14 lutas consecutivas e parecia pronto para um futuro brilhante. Bob, seu mentor e promotor de boxe, tinham grandes planos para ele e aos 21 anos de idade, Billy tinha muitas oportunidades pela frente, pois estava apenas começando sua carreira no boxe profissional. títulos e muito dinheiro pareciam garantidos, mas o homem de família Billy Collins logo se casou com o Andrew Collins Nyle, uma antiga namorada, que estava grávida dele e tinha 18 anos nessa época. Tendo o lendário Madison Square Garden como testemunha, Dave Moore e Roberto Duran, o lendário campeão panamenho, se enfrentaram pelo título mundial na quinta-feira, 16 de junho de 1983. Uma noite inesquecível para o boxe, tanto para boas lembranças quanto para as más memórias, Roberto Duran, o Manos de Piedra, conquistou o título mundial na terceira divisão, expandindo ainda mais a sua brilhante carreira no boxe. Por um outro lado, daria início ao fim da carreira promissora de Billy Collins Jr. Aparentemente, seria uma noite tranquila para o irlandês, que chegava nessa arena, local icônico do boxe mundial, com um recorde de 14 vitórias com 11 nocautos no total. Seu adversário era Luis Resto, que demonstrava um cartel com 20 barra 2, com apenas 8 nocautos na carreira. Especula-se até que uma vitória de Billy Collins Jr. o colocaria muito perto de enfrentar o vencedor da luta principal entre Dave Moore e Roberto Duran. O futuro parecia brilhante para o garoto de Nashville, no entanto, ninguém poderia imaginar o que aconteceria naquela noite e nove meses depois. A disputa entre Collins Jr. e Luis Resto não transcedeu conforme o previsto. À medida que os rounds se passavam, o desempenho de Luis mudou drasticamente, adquirindo de repente uma potência de socos avassaladoras. Seus golpes abalaram Collins, que resistiu corajosamente aos 10 rounds do embate. No entanto, seus olhos denotavam um impacto severo que havia sofrido. Claramente, Billy Collins Jr. saiu derrotado naquela luta, Luis celebrou como nunca o hábito de sua carreira, e um gesto aparente de cortesia, estendeu a mão ao seu oponente para cumprimentá-lo. Nesse momento, o pai de Billy Collins, utilizando sua experiência como profissional do esporte, notou algo suspeito nas luvas do responsável pelo dano ao seu filho, e prontamente revelou sua descoberta. O escândalo eclodiu, o então inspetor-chefe da Comissão Atlética de Nova York, confiscou as luvas de Luis e a submeteu a uma investigação minuciosa, envolvendo tanto o fabricante das luvas a Everlash, quanto seus treinadores, juntamente ao departamento da polícia de Nova York. O desfecho revelou um dos principais motivos por trás da chocante derrota de Billy Collins Jr. As investigações mostraram que 50% da espuma das luvas de Luis Resto foi retirada através dos buracos pelo enchimento interno. Isso fez com que as luvas ficassem menos acolchoadas e, em algumas partes, foram preenchidas com gesso. Dessa forma, os golpes de um lutador com força limitada, como o de Luis Resto, pareciam ter os mesmos danos dos socos de Mike Tyson. A consequência foi a suspensão de um ano e, naquela época, Luis Resto teve a cassação definitiva da licença de seu treinador Carlos Luiz e de outro integrante de seu corner. Foi o próprio treinador de Luiz que, de forma astuta, impediu inicialmente que as luvas e bandagens fossem verificadas, regras de todas as lutas de boxe profissional, alegando que precisava de mais tempo para preparar seu lutador, quando o inspetor de plantão visitou seu camarim para realizar a conta. Porém, para Billy Collins, as coisas foram muito piores. Billy Collins enfrentou consequências devastadoras e, após esse confronto, ele procurou diversos oftalmologistas apenas para receber o diagnóstico temido de uma lágrima na íris no olho direito, condenando sua visão pelo resto da vida. Sua trajetória no boxe foi desfeita e sua própria existência comprometida. A vida de Collins entrou em completo colapso, ele não conseguiu encontrar um lugar no mundo profissional além do esporte e acabou enfrentando problemas em seu relacionamento com a esposa e sua família. Pela primeira vez, Collins começou a beber bebidas alcoólicas, ele teve que aceitar um novo trabalho fora de sua área no boxe, como na área de pintura. No entanto, essa ocupação durou menos de dois meses, pois seus empregadores não se sentiam confortáveis em colocar um trabalhador com deficiência visual em uma estrutura de andame. Não contente com isso, Collins bateu em sua esposa, Andrea, de 18 anos, resultando na partida dela com a filha pequena Alicia, de volta para a casa dos pais. Billy Collins já não era o mesmo homem, tornando até mesmo sorrisos mais genuínos um desafio para ele, entrando em um estado melancólico e profundo, sendo diagnosticado com depressão profunda. Os remédios e o álcool eram sua companhia daqui para frente, os sons e os gritos da plateia dentro do ringue foram substituídos por barulhos de garrafas vazias em becos escuros, dos quais poucos conseguem suportar. A melancolia é como uma sombra constante que envolve a alma quando desafios emocionais e psicológicos penetram no coração como se fosse uma lacuna vaga, ou até mesmo uma saudade indefinida que não pode ser preenchida. Ela abraça a mente do indivíduo em um ciclo de reflexões sombrias, minando a esperança e obscurecendo as perspectivas para o futuro. Em 7 de março de 1984, nove meses de ser destruído por Louise Restaud dentro do ringue, Billy Collins Jr. bateu o carro bêbado enquanto dirigia em alta velocidade e perdeu tragicamente a vida. Na noite do acidente, ele brigou com seu pai e estava muito bêbado. O relatório do legista diz que em seu sangue continha 0,19% de álcool, qualquer coisa acima do 0,5% é considerado perigoso para dirigir. Pessoas próximas a Billy acreditam na hipótese dele ter feito isso de propósito, uma vez que ele ficou bastante depressivo por ter ficado com sérios problemas na vista após a luta. Devastado pela morte de seu filho, o Sr. Billy Collins convenceu o então promotor de Manhattan a buscar punição legal contra Louise e seu treinador. Ambos foram levados a julgamento por agressão, porte criminoso de luvas alteradas e conspiração ao esporte. O veredito final da Suprema Corte de Nova Iorque os considerou culpados, os mandando direto para a prisão em outubro de 1986. O boxeador passou apenas 2 anos e meio na prisão, enquanto seu treinador usou sua influência para sair mais cedo. Louise não voltou ao boxe e teve que se dedicar em outras atividades como alvenaria, segurança privada e dono de academia, depois de ter passado algum tempo pelas ruas, sem rumo ou qualquer direção. Por um outro lado, Carlos Louise, seu treinador, nunca mais recuperou sua licença, mas de alguma forma, permaneceu ligado ao boxe e até trabalhou para Mike Tyson, entre outros pugilistas. Apesar de ter sido vítima do lado obscuro do boxe, Billy Collins Jr. lutou não apenas contra seus oponentes dentro do ringue, mas também contra as sombras de suas próprias batalhas internas. Embora seu nome tenha desaparecido dos holofotes, as memórias e sua busca por redenção permanecerá para sempre nossos corações. O legado de Billy Collins ecoa como lembrete poderoso da complexidade e da condição humana. Sua vida oferece um retrato que transcende o esporte, mergulhando nas muitas camadas do espírito humano. Sua história não é apenas sobre vitórias e tramóias dentro do ringue, mas é sobre sua jornada interior de um lutador que buscou a redenção e enfrentou as profundezas da alma humana. Se você gostou dessa história, deixe seu like e sugiro que você gostaria de ver aqui na Hunter Combat. Um abraço.